Fala galera, beleza? Tapa na área? Tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tapinho! Galera, é o seguinte, faz um tempo aí que eu não trago o desafio dos pontos aqui, na verdade a gente vem e desce por essa descida bem grande Tem os círculos lá, cada círculo tem alguns pontos e vamos ver quem é que consegue, o primeiro círculo 200, 400, 600, 800 e 1000 pontos, beleza pessoal? Então tô aí com o Machini, manda um salve pra rapaziada! Salve! Salve! Você passa no canal dele, passa no Instagram do cara, arroba o Machini Place e arroba o Tapinho BR e vambora pro vídeo Eu tô poucas, eu tô poucas Eu vou criar um canal Jacaré Paguá Jacaré Paguá Fui! Já? Já, tô poucas Brincadeira, vamos lá, vai Eu me empolguei, beleza cara? Eu me empolguei Não tem problema, vai lá Você podia quebrar, né? Não, eu tô poucas, nossa, tá quebrado meu carro? Como assim? E eu vou acelerar com tudo galera, eu tô nem vendo Quebrou Vambora 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 Ih, beleza Nossa, vai lá Mais uma, mais uma, mais uma, né? É, vai ter uma pra somar Galera, calma aí Tenta entender que é pra ir pra frente e não pra trás, belê Calma, não pode pegar velocidade? Pode mais Ah, então Pronto Acho que não vai fazer tanta diferença a verreca aí Vai, vai Vai Você vai ver se não vai Vai ter uma rampa aí, ó Você vai ver se não vai fazer tanta diferença Eu acho que não Vai Pode ir em qualquer rampa Poderia ter ido na outra ali mesmo Ah, beleza É o que? Desafio do astronauta agora? Olha lá Olha lá, galera Nos 400 Beleza, cara Cai reto e fiquei reto Virei uma bola de carro Vai lá O cara tá de maquilária aí, galera Você é louco Vambora Nossa, que foguete 270 Nossa O quê? Não Não Nossa Piora 800 pontos Eu ia conseguir, velho Meu Deus Meu coraçãozinho Acho que era o de 800 pontos Era 800 800, mano Olha lá Eu acho Vamos ver se vai fazer tanta diferença Assim como disso Então Mas é na verdade Eu acho que o teu ali É o ângulo, hein Que tu colocou o carro É porque ele patina É Foi pela rampa, ó Tu podia ter ido pela direita Não, mas eu queria fazer esse salto mesmo Mas Agora vai Não é possível Ah, não, não, não Ah Oi Ah, galera Aí, ó Beleza Ah, mano O cara é o maior roubão aí, mano Beleza Beleza Vamos pro próximo Fala uma coisa pra você Teu carro faz pipoca? Não Não, aí Ah Ah, velho Só porque eu queria mostrar Meu carro fazendo pipoca Olha lá Olha lá, olha lá Estourou Estourou uma pipoca Aqui nada Aqui nada, hein Tá normal Vou fazer aqui Vou fazer aqui Eu acho que não dá certo O carro com aerofólio nesse teste Acho que não dá certo Vai dar Vai dar certo Ó, agora tá fazendo pipoca agora Agora tá fazendo pipoca agora É, então Acho que é só nos primeiros Beleza Beleza De vez em ir pela direita Tá, vai pela esquerda Beleza Ah, não, galera Matrave, velho Duas vezes Imagina Vamos lá Vamos ter sempre essa carroça Nossa, pra mim ele tá desligado É elétrico o carro É nada Ele não faz quase nada de som Barulho O carro é silencioso Nossa, é silencioso Esse negócio Vai lá Beleza Não, 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 não Uh, nossa Uh, nossa Foi best Foi best Eu vou nessa roupa da esquerda Só pra ver se acontece alguma coisa É, tem que arriscar Tem que arriscar Vai lá Vai Nossa, esse carro é bem silencioso Apesar que ele é mais pesado, né Vamos ver o que vai acontecer, galera É bem mais pesado Olha lá Nossa Eita Nossa, a câmera foi Com uma câmera de coisa ali De cinema, sei lá Olha que da hora, velho Olha lá Olha lá Eu acho que não vai acontecer nada Não, 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 não Uh, quase Beleza Vamos tentar mais uma nesses aqui No Tu quer o que? Nesse mesmo carro? É, é, é Rapidão Ah, lá Vamos lá Vamos lá Ah, beleza Volta Você estourou meu pneu, velho Aqui não estourou nada Só batido Tô indo Ah, pensei o cara ia me esperar Eu vou tentar segurar a velocidade Só pra ver aqui Deixa eu ver se sai algum Nossa, batido na quina de 400 ali Eu batido na quina desse de 400 No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar Galera Eu batido no mesmo lugar Aí Vamos embora pra próxima É, mano Ah, não Ah, não Olha o carro O cara veio correr lâmpa Agora ele já era Tchau 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 Mas tem que ir devagar, hein A gente pega um carro melhor Ah, mano Eu pensei que era V8 Se fizer 400 pontos ali É muito Beleza 400 pontos, galera Vai lá, vai lá Calma aí, calma aí Calma aí Calma Também Olha esse carro Não dá pra saber que cor que é Essa do capô Ah, eu tô pouco, né A roda é laranja O ar, a roda, o pneu Tudo é laranja O carro tem volante Não É só no pensamento Ah, tá bom Se fizer 400 pontos É muito Ah, não, cara Qual é a chance De isso acontecer, galera Qual que é a chance Olha isso A frente do carro Tá solta Balançando Ah, meu Deus Olha a frente do carro Olha isso Vai lá você, cara Ah, não Relâmpago já era Não, não vai longe, não Não Imagina Olha lá Olha lá Eu vou nessa rampa da esquerda Aqui Só pra ver Agora Vamos lá Nossa, o que vai acontecer Nessa câmera aqui Será Nessa rampa aqui Nossa Ah, vai pros 400 Acho que não vai não Vai Não vai Nossa Deixa eu só fazer um teste Eu acho Que tem um motor Pra esse carro Ai, não tem Tem que tentar descer Daqui de cima Pra ver Hã? Tem que tentar descer Daqui Desse asfalto Aqui Pra cima Será? Deixa eu ver Ir devagarzinho Só não vai adiantar Ir muito rápido Nem mais Mas já tem uma velocidade Mais da hora Tenta subir Pelo asfalto E não pela grama Ah, eu tô cortando A grama, beleza Tá muito grande Aqui Eu vou desligar O controle de tração Agora Do eu não tô com uma arquinha Eu não tô com uma arquinha Vamo lá Ah, tá Agora eu que Escalar Vai lá Mas eu acho que não vai Não vai adiantar Tô indo muito rápido Ah, pelo menos Já saiu mais embalado É Foi um pouco mais Mas eu acho que é porque O teu carro não tem força Se fizer 400 pontos É muito Capaz de nem fazer ainda Uou Ele encostou O pneu Pra mim estourou Ali em cima ainda Nossa Ah não, vamos ver se o Marquinha Agora com a conta de tração Desligar não vai dar ruim Nem adianta É muito rápido Vai lá Nossa Coisa de antes Na verdade não Olha lá Bateu em cima ali E E se a gente tentar descer de ré Vai lá então Vai Vem Vem Vamos lá Vamos lá Pessoal, eu acho que não vai dar certo Beleza, estourou o motor Nossa, tá pulando demais Olha lá Depois dessa daí Eu tava dormindo Mas eu vou acordar E eu tava com fome Vou continuar com fome Falou Fala galera Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo E se você gostou do canal Se inscreve no botão Que está aqui Bem aqui no meio da tela E se quiser continuar assistindo Tem vídeo aqui Tem vídeo aqui também Molecada Muito louca Tamo junto galera Falou